Qual é a idade ideal para começar o estudo da leitura e da partitura? Existe uma idade que é mais adequada para esse aprendizado? Se existe essa idade, qual é essa idade? A verdade é que isso é uma discussão longa, uma crença, um mito, porque tem gente que aprende muito jovem e aí quando já está com muitos anos de prática ele consegue ter resolvido a questão da leitura de partitura que aí pressupõe que a melhor idade é porque começou muito tempo jovem. O fato é que pode ter sido o fato de estar há muito tempo na música e aí você consegue ir resolvendo os códigos da partitura. Enquanto uma pessoa mais velha, que começa depois por não ter tanto tempo assim, ela demora mais. E aí a gente pode chegar a uma conclusão que é a seguinte. Então, precisa-se de um tempo muito grande para a gente ler, conseguir resolver a questão da partitura. É isso? Então, a gente precisa de um tempo assim muito grande para poder resolver essa questão? O fato é que não. Não precisa de muito tempo para ler a partitura. Então, por que leva-se tanto tempo para ler uma partitura? Eu acho que aí é o ponto. Eu acho que aí é a questão da pessoa entender o porquê leva-se tanto tempo e aí a gente descobre que não tem idade para aprender. Veja, eu começo com a pergunta e já trouxe a resposta. Você pode acreditar em mim, já teve a resposta, embora. Mas, eventualmente, você pode discordar de mim e quer entender por que não tem idade para começar e se não tem idade, por que demora tanto para começar, tanto para aprender? É aí o ponto. É aí que é toda a confusão. A razão da gente achar que tem uma idade certa para começar tem a ver com uma outra questão que não é muito bem discutida porque não está muito claro que o problema é outro. E que problema é esse? O problema tem a ver com a metodologia. Qual o problema com a metodologia, Marcelo? O problema da metodologia no estudo da leitura de partitura é que não há uma metodologia. Como assim não há uma metodologia? Você está querendo dizer que não tem metodologia para estudar a partitura? Não. Então, o que tem? Existem métodos. Mas qual é a diferença, então, de método e metodologia? É aí o ponto. Método é um conjunto de práticas. São conjuntos de exercícios para você resolver determinada questão. Então, você tem um método para resolver uma questão. Vamos lá. Vamos imaginar um exercício físico, tá? Eu não sou especialista na área, nunca fui, mas supondo que eu esteja falando de um exercício físico. Qual é o método para eu ter braços fortes? Eu tenho que fazer lá o exercício com braço. Qual é o método para eu ter pernas mais fortes, mais musculosas? Tem lá a prática de exercícios, o método para deixar a perna forte. Mas o objetivo não é deixar só um braço forte, ou os dois braços. O objetivo é deixar o corpo inteiro forte. E para isso, o método, a prática, os exercícios de musculação para o braço, sozinhos, não funciona. Ele tem que participar de um conjunto, de um contexto de práticas, de métodos, que te leva a fazer todo o exercício para o corpo inteiro, de maneira adequada. E a gente sabe que tem passos e passos e passos. E como é que acontece quando a gente está, quando vai estudar a parte rítmica, a parte da leitura de partitura? A gente tem métodos, mas não tem a metodologia. A gente tem práticas e práticas e livros com práticas e exercícios, 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 mas não tem a metodologia. Ou seja, tem um monte de coisa nestas práticas que deveriam ter sido quebradas, segmentadas, trabalhadas separadamente, em fases diferentes. Eventualmente, você pega um livro, um método que diz, ensina, partitura, e é como se você nunca tivesse feito musculação e chegasse lá e tivesse que pegar um super peso. Tem um preparo. Mas que preparo é esse? É isso que eu estou falando. Isso faz parte de uma metodologia. A metodologia que vai te trazer esse preparo. Então, se não tem a metodologia, vai ter uma série de problemas, porque você nunca sabe por onde começa. Livros que têm práticas, métodos e exercícios no mercado para ler partitura, tem aos montes. E são famosos. Eles não funcionam? Essa é uma segunda questão, que eu já falo já já. Mas a questão, então, é, a gente começa direto no método sem entender um processo que deveria ter acontecido um pouco antes. O método, falando agora dos métodos que existem, tem vários métodos e são muito bons. Mas o método do estudo rítmico não está dissociado da prática, da experiência auditiva. E como é que você faz isso lendo um livro? Você já aprendeu, já viu alguém que aprendeu a nadar por correspondência? É mais ou menos assim. Você pega um livro de partitura, de leitura, de pulso, é como se o cara estivesse ensinando a nadar por correspondência. Se você não pular na água e der as braçadas e engolir um pouco d'água, você não vai aprender. Por mais que o livro seja muito legal, que tenha fotos, que tenha tudo. Você não aprende. Então, o problema de se estudar um método, um método prático de estudo rítmico, só com descrição no papel, sem um acompanhamento, sem um mentor, sem uma prática clara, sem uma ponte que liga aquilo que está escrito no papel com a prática, vira um método que não funciona. e esse método tem que ser contextualizado numa metodologia. E aí é que é o problema. Então, você precisa de um mentor que vai conseguir adequar esse método dentro de uma metodologia, numa série de passo a passo que esse mentor, que esse professor traz para você, que aí ele resolve o problema. Então, esses métodos antigos do estudo de... Vamos pegar o Pozzoli, que é um método bastante antigo. Ele é um método, um conjunto de práticas excelente. Ele é mesmo muito bom. Mesmo muito bom. Mas você precisa de um professor para estar te ajudando. Ou algum tipo de coisa que te mostre esse método na prática. Porque se você comprar o livrinho e ler, você não vai conseguir resolver. Percebe? E aí, esses livros foram escritos exatamente quando se tinha um professor do lado. Ninguém imaginava estudar música sem um professor. Estudar música. Estudar a leitura sem um professor. Você poderia, e pode, até hoje é normal, aprender o instrumento, tocar. E aí você consegue tocar mesmo sem professor. O cara vai ali, vai pegando, vai de... Ele consegue. Mas, às vezes, quando ele vai pegar um livro que é um método, e esse método pressupõe estar contextualizado a uma metodologia do professor, e ele não tem esse professor, esse cara que guia, vai ficar sem sentido. Então, você pega um livro do Pozzoli, você pode pegar todos, de leitura. Pozzoli, qual que é a melhor? É o Pozzoli? É o Bona? É o Prince? É o Borromil? Sem um mentor e sem uma metodologia não funciona. Volta aquela história. Você entrar na academia, olhar para aquele monte de aparelho e começar a malhar na primeira máquina que você vê. E o seu objetivo, qual é? Ficar com o corpo todo forte, mas você vai estar malhando só um braço, vai estar fazendo tudo errado. É exatamente isso. Por conta dessa falta de metodologia, falta de um mentor que consiga contextualizar esses métodos dentro de um processo metodológico, é que o aprendizado do ritmo, da percepção do pulso e da leitura rítmica e da leitura de partitura e escrita de partitura não acontece. E não acontece nem para quem começa muito cedo e nem para quem começa mais tarde. E aí o tema da minha conversa aqui hoje é qual a melhor idade para ler partitura. Não tem a melhor idade. Tem uma metodologia que te ensina um passo a passo prevendo os problemas os quais você vai passar, te munindo com ferramentas para resolver estes problemas à medida que você vai passando. E aí você vai passando e vai resolvendo. Se você é mais jovem, está com a cabecinha mais fresca, o menino, pode ser que esse menino ande mais rápido. Mas isso não quer dizer que é a melhor idade, porque vai depender do quanto ou o jovem ou a pessoa mais madura vai se dedicar a essa metodologia. É a mesma coisa, é o mesmo princípio para tudo. Então, na música, eu não consigo conceber algo do tipo música é muito difícil, é difícil de entender certas coisas. Não há nada da música que não consiga se compreender. Escute, eu vou falar mais uma vez. Não há nada, zero, nenhum assunto ou conteúdo dentro da música que qualquer pessoa não consiga compreender. . . . .